Fala aí galera, beleza? That's Bad Game trazendo pra vocês mais uma gameplay pro canal galera E hoje o jogo que eu vou tá trazendo é Batalha Isla Ilha Commander Galera, um joguinho novo aí que tá grátis aí pra você baixar aí na live Mais um jogo grátis que eu vou estar jogando aqui mostrando pra você Galera, esse é um jogo de estratégia muito, muito parecido com Clash Royale Eu vou tá mostrando aqui pra vocês Aqui essa primeira parte aqui ó, é onde eu entro nas batalhas Aqui eu tenho os baús, que vai ser não abertos Conforme o tempo vai dando, ó, vou abrir aqui Aí tem, sei lá, 8 horas pra ele abrir Igual Clash Royale galera, é uma cópia do Clash Royale Aqui eu já tenho duas caixinhas pra mim Que eu vou ganhando em 4, 4 horas igual Clash Royale Vou abrir aqui e vai vir as cartas Ó, agora vem esses dogs que eu não tenho ainda É, e vem aquela cabaninha que eu já tenho Beleza, eu vou abrir o outro aqui Galera, é uma cópia do Clash Royale Só que a diferença é que é de guerra Então são cartas de guerra Beleza? Então, vou tá mostrando aqui pra vocês Abrir os baús Esse aqui é o meu baralho Que é o ativo, as 8 cartas que estão ativas Tem tanque de guerra, tem soldado, tem morteiro É, e aqui embaixo aqui, ó, são as cartas que eu já estou ganhando, acumulando Eu já joguei algumas partidas E eu vou puxar duas partidas aqui Pra, pra vocês tá vendo como que é o jogo A diferença galera, que não é na vertical O jogo não fica na vertical como Clash Royale É na horizontal Então você anda de lado na tela Mas eu vou tá mostrando isso na partida Já entrei aqui na, num, num clã Que o nome do clã é Clash Royale 2.0 Pra vocês verem como é tão parecido com Clash Royale Que a galera fizeram o clã com o nome de Clash Royale Galera, é um joguinho grátis no Xbox Live Galera, vale muito a pena jogar Se você gosta de Clash Royale, você vai gostar desse jogo Eu, particularmente, eu jogo Clash Royale Então, eu baixei esse jogo pra experimentar E, cara, curti demais Eu vou puxar duas partidinhas aqui E quando começar, eu volto Beleza, galera Procurando aqui uma partida Já encontrei Vou jogar com o Capitão Jack67, galera Como eu falei pra vocês, galera O jogo é na vertical Não, na horizontal, aliás Aí você posiciona suas tropas Igual Clash Royale Ó, o cara colocou um tanque lá Vou colocar meu tanque aqui Vou colocar um soldadinho atrás Beleza Aquele soldadinho que eu joguei Vai dando contenção ao outro tanque lá Vamos lá Vamos lá Vou tá colocando um outro soldado Não Peraí Beleza Minha tropa ganhou Tá avançando Mas parou ali Beleza Galera Eu tenho umas cartas ali embaixo Onde eu vou escolhendo E eu escolho onde eu coloco as tropas Igual Clash Royale Então o jogo precisa destruir as duas torres Caso ou não precise Lógico, né Você pode destruir uma E já partir pra terceira Eu vou falar na língua do Clash Royale Galera É, você pode destruir uma coroa E já partir pra terceira coroa Na língua do Clash Royale No caso aqui são bases militares, né Você destrói a primeira base E depois você tem que destruir aquele navio Galera Que é como se fosse a terceira coroa Ó, o cara jogou um borteiro ali em cima ali da minha base Eu vou tá colocando esse tanque Não sei se eu coloco outro tanque aqui Beleza E vou colocar um soldado aqui, galera Que esse soldado Ele tem uma função muito boa É como se fosse a fúria do Clash Royale Faz com que suas tropas andem mais rápido Ataquem mais rápido Ó lá Aquela parte vermelha redonda Que tá lá do meu Que tá aparecendo É o poder da... Como se fosse a fúria Que ajuda minhas tropas a atacar mais rápido Beleza Parece que eu já vou levar uma torre dele Levei E vamos partir pra terceira coroa Como diz no Clash Royale Vamos partir pro naviozão lá Vamos destruir o navio Parece que o inimigo desistiu Então vamos aproveitar Não, ele colocou ali uma tropinha ali Mas não vai dar conta E beleza Terceira coroa De navio destruído, galera Muito bom Vamos pra próxima partida Procurando a próxima partida Já ganhei uma de três coroas Galera Destruí o navio Já achei aqui É o Control Out Control Out Delet O nome do cara Beleza Control Out Delet Essa é boa Vamos aí Vamos esperar ali Galera A gente tem um elixir Vou falar por elixir Vou falar na língua do Clash Royale Tem um elixir ali Que tá enchendo Vai chegar a 10 Tô esperando aí Já colocou uma tropa ali Então já vou colocar outra na contenção Coloquei ali um tanque E um contra tanque Tem um bordeiro Do contra tanque Lança míssil Na verdade Beleza Vamos ver Quem vai sair ganho Ele já deu um daninho Ali na minha torre Mas é beleza Vamos assim mesmo Importante galera Você controla lá Seu elixir Embaixo ali Saber exatamente As cartas certas No momento certo Para usar Lembrando que Essas aqui São minhas primeiras partidas Então eu ainda tô Bem bem noob E ainda tô aprendendo Aqui Tô aprendendo a posicionar As tropas Porque é um pouco Diferente do Clash Royale Você já clica no lugar certo E aqui Você usa o analógico Do controle Para estar usando Então é um pouco Assim mais Meio complicado Joguei ali o morteiro Ali em cima Das tropas dele E acho que nem precisaria Gastei elixir a toa Vou colocar aqui Um ninho aqui Que na verdade É uma casinha Protetora ali Destrói as tropas Do inimigo Beleza Vamos esperar aqui Mais um pouco O cara já colocou Colocou outro ninho ali Vamos esperar Ele se destruir Os dois Mas vou gastar elixir agora É besteira E acho que Não sei se eu vou Partir pro outro lado aqui Vamos tentar aqui Do outro lado Beleza Eu coloquei ali O tanque Coloquei ali A carta do soldado Que usa a fúria Ele colocou O tropa do outro lado Eu não sei Se eu vou defender Se eu vou atacar Tudo por esse lado Quem sabe dá certo Galera Tacar tudo por esse lado Aqui Vamos ver o que vai dar Beleza Já levei a primeira torre Levei a primeira torre E vou ignorar O lado de lá Galera Que ele tá indo De um tanque lá Vamos partir Aqui pro navio Beleza Dobra de elixir Igual no Clash Royale Muito parecido Depois de um minuto Dois minutos de jogo Já vou colocar Outro tanque aqui E vamos partir Aqui pro navio Já tá Dei bastante dano No navio Ele levou minha torre Porém Acho que eu vou levar O navio primeiro Não vai dar tempo De ele chegar no meu navio E beleza Galera Mais uma vitória De três coroas Ou três navios Galera Joguinho grátis Aí Então Deixa um like Se inscreve no canal Se não for inscrito Cara Vale muito a pena jogar esse jogo O jogo é muito legal Se você gosta de Clash Royale Joga esse jogo Que é muito legal Joguinho grátis Joguinho grátis